Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer muqueca de sururu, tá? Simples e fácil aí. E para acompanhar, eu também mostrei como é que eu faço o meu feijão fradinho, tá? Arroz branco. Então, vamos lá, né? Para essa delícia, que é simples de se fazer e fica realmente um espetáculo. Então, bota o vídeo! Bom, meninos, vamos lá. Tá, eu vou começar lavando sururu. Então, aqui tem um quilo mais ou menos de sururu, sururu, ou como é que a gente fala aqui na Bahia, sururelvis. Então, aqui tem um quilo de sururu, tá? Ele vem aqui nesse saquinho e eu vou abrir porque eu vou lavar ele, tá? Ele vai despejando sururu onde não deveria. Então, eu não vou usar todo um quilo não, eu vou usar meio. Vou deixar o outro meio quilo para fazer um caldo de sururu. Então, eu vou usar a metade. Amarrar aqui. Vou botar aqui do lado que eu vou botar no congelador, tá? Então, eu vou lavar o sururu porque o sururu tem areia, tem alguns que já vem limpo, mas mesmo assim eu gosto de lavar para tirar esses negocinhos. E, às vezes, vem também com os pinguelinhos. Então, esse aqui é o sururu da nossa moqueta. E ele ainda está congelado, ali. Olha, tá vendo? Isso aqui é areia. Então, eu começo primeiro sempre lavando a água corrente. Então, as três lavadas e, por último, eu venho com o limão. Aí eu lavo na água com o limão, tá? Então, escorre e não vai cair na água. E a água. Não tem muito segredo não, tá? Porque, realmente, tem que lavar porque, senão, fica cheio de areia, cheio de coisa. Eu vou dar uma água aqui. Eu vou deixar ele de molho, um pouquinho na água. E eu volto com o descuidão. Eu vou dar uma peneirada. Esses sururilves. Vou tirar. Vou lavar na vacila. Até que esse não está tão cheio de areia, assim. Ele está mais limpo. Porque o que eu comprei da outra vez, é que não é isso. Vou colocar a água, né? Aqui, agora, eu vou lavar com o limão, tá? Esse aqui, até que não está dando tanto abraço, porque não está muito cheio de areia. E nem as casquinhas, assim. Está bem limpo. E agora, eu vou deixar ele de molho na água com o limão. Mais ou menos, não existe. 20 minutinhos. Vou mostrar para vocês. Eu achei um aqui perdido. Ele vem aqui dentro dessa concha, ó. Está vendo? Dentro dessa concha. Aí, ó. Olha ele aqui dentro. O pessoal vai... E tira. Veio só um. Dentro da coicinha. Primeiro, eu vou usar um tomate em cubos, tá? Coentro, a gosto. Mas, se você não gosta de coentro, pode substituir. Aqui, aqui tem mais ou menos umas 150 ml de leite de coco. Eu botei quase dois dedinhos. Meia cebola grande, também em cubos. Sal. Azeite. Se vocês não comem azeite por questão religiosa ou porque não gostam, você pode estar substituindo esse azeite por azeite de oliva, cororal ou estátua de tomate, tá? É... Pimenta com minho. E se vocês quiserem também colocar pimentão, fique à vontade, tá? Esse aqui é o tempero do nosso suru, que está aqui de molho na água do limão, tá? Na panela, eu vou colocar um fiozinho de azeite, tá? E eu vou refogar um pouquinho do tempero pronto, que é o de cebola e alho, tá? E eu vou dar um refogadinho ali, assim queira. Então, vou esperar esquentar, dar um refogadinho e volto. Pra dar aquela refogada, eu vou agora colocar cebola. E esperar ela dar uma leve murchadinha, tá? Bom, meninas, eu percebi que eu coloquei muita cebola, tá? Então, qual a quantidade de suru que eu vou fazer? Eu cortei meia cebola, essa bolha é grande, me ensinou que eu ia fazer um quilo de suru. Então, eu tirei a metade da cebola pra ir fazer o arroz. Vou colocar aqui o tomate. Refogar o chambém. Deixa ele dar aquela refogada. Bom, eu abaixei o fogo, tá? Eu vou colocar agora o azeite. Gente, o azeite é a gosto, tá? E o leite de coco também é a gosto. Eu coloco cinco pouquinho, depois eu venho e coloco mais um pouquinho de azeite. Eu faço assim. E eu faço a refogada. Vou colocar logo o meu quinto. Como eu falei, se vocês não puderem comer azeite, é só substituir, tá? Por azeite de oliva, corante, que no caso é o cororal, ou o estátua de tomate, tá? É porque pra mim, realmente, moqueca tem que ser com azeite. Senão, não é moqueca. Vamos colocar o nosso sururel, como suru. Já lavadinho, bonitinho. A gente dá aquela misturada. Vocês podem fazer diferente. Eu faço assim. Ainda bem que eu não coloquei na frigideira. Eu sabia que não ia dar certo. Se eu colocasse na frigideira. E eu esqueci de colocar o cominho na hora que estava refogando. Mas não tem nada, não, tá? A gente coloca aqui. Então, pimenta cominho a gosto. Sal. Porque eu não coloquei sal. Eu vou colocar uma pitadinha de sel. De sel e sal. Aqui, eu vou dar uma misturada. Lili, é só isso? Não. Aqui ainda vai 100ml de água, tá? Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Aqui. Leite de coco. E eu vou colocar uma taça dessa. Meia taça dessa de água. Tá viva, meu filho. Tá andando, veiga. Olha o cheirinho. Já começa a subir. Pronto. E aqui agora eu faço o que? Eu separo meio copinho de água. Deixa eu pegar a água. No copo mesmo onde eu botei o leite. E eu coloco a metade. Deixo a metade. Porque se precisar, eu venho e coloco mais um pouquinho. A gente mistura bem. Ali você não bota o suficiente pra poder ficar... A água ficar acima do... Eu faço aos pouquinhos mesmo. Não fica aqui um negócio meio aguado. Tá? Eu vou botar só mais um tiquinho. E aqui eu vou colocar camarão. Mas... É opcional. Você coloca camarão se vocês quiserem. Camarão que quase eu não acho camarão. Por causa de frustreca. Os treca de noite fez a festa nos camarões. Não é pros treca? Gata, viu? Bom. Vou deixar aqui cozinhar. Quando começar a ferver, eu venho dar uma olhada pra ver se precisa de mais água ou não. E experimentar o sal. Tá? Sal. Vamos deixar ele aqui quietinho. Quando o nosso urucuzinha, eu vou fazer o feijão freadinho, tá? Então, vou colocar aqui na panela um pouquinho de azeite de oliva. Esse meu azeite é um óleo misto. Ele tem um cheirinho de maçã. Sabe aquela cebola que eu tirei a metade da nossa muqueca? Vou colocar ela aqui. Ainda tem muito. Vou tirar pra fazer o arroz. É nesse nível. Sempre que eu cortei tanta cebola. E eu vou colocar um pouquinho de tempero pronto. Pra dar aquela refogada, assim, nosso feijão. Ficou com tão gosto de... Até pegando a panela maior, né? Mas tudo bem. Aqui vai. Vamos de pimenta com mil. A gosto. Cororal. Vem cá, meu filho! Assim não vai cair, porque tá entorpedido. Vai cair assim. Cororal a gosto. Sal. E vamos refogar esse tempero aqui. Depois que o meu tempero estiver aqui refogado, eu vou acrescentar o feijão. Que já está de molho e lavado. Temperinho bem refogadinho. Vamos para o nosso feijão fradinho. Essa semana, talvez, se eu tiver de boa maré, eu vou fazer acarajé pra vocês. E eu uso o feijão fradinho, pra fazer acarajé. Então, meu feijão tá aqui já lavado. Eu deixo ele sempre de molho, tá? Eu coloco o de molho pelo mais ou menos uma hora. Cato ele, lavo e deixo de molho. E posso cozinhar o feijão fradinho na panela de pressão? Particularmente, eu não gosto de cozinhar feijão fradinho na panela de pressão. Porque esse feijão, pra amolecer rápido, é uma coisa. Toda mão que eu resolvo fazer feijão fradinho na panela de pressão, eu me arrependo. Ele acaba virando papa. Então, eu tô cozinhando ele assim agora, tá? Porque também ele cozinha rápido e eu gosto dele mais durinho. Porque ele cozinha muito rápido na panela de pressão. E eu sempre perco o ponto dele. Então, eu acho que eu vou trocar de panela, porque essa panela aqui não vai dar. Vou completar com mais um pouquinho de água e vou deixar ele aqui cozinhando. Nosso sururu. Tão vendo que aquela quantidade de água que eu botei é o suficiente. Agora, se você quiser uma coisa com mais caldo, aí vocês colocam mais água, tá? Daqui a pouco ele já vai estar já quase pronto. Punzinha rápido. E fica muito bom. Minha moquequinha sururu tá prontíssima. Olha. Isto. Delícia. Tá bom. Acompanhamento. Feijão fradinho. Tá? Eu deixei ele secar bem. Pode ficar caldinho. Então, ele ficou assim. Arroz branco. E agora vamos lá. E é um espetáculo. Esse nosso essa nossa moquequinha. Vou botar um pouquinho de cantinho. De sururu. Com camarão seco. Tanto aqui. Mais um vídeo pra vocês, tá? Moqueca de sururu. Viu como é que é simples e fácil de fazer. Tá? E é isso aí. Se você gostou de mais um vídeo. Um vídeo. Compartilhe. Tá? Ativa o sininho. Dê seu joinha aí. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Então. Vamos que vamos.